Música Quando a gente viu o Centro de Convêncio acontecendo na cidade, por volta de 91, que ele já tinha mais força, 92, vamos dizer, opa, o que a arte faz com as pessoas, que treco é esse? E como é que a gente pode tornar isso algo um pouco mais forte, que não fique só espalhado nas periferias da cidade e que as pessoas se deem conta de que é possível todo mundo criar e que a criação dá o acesso de todos, mais ou menos isso. E aí eu percorri os Centros de Convivência para sacar quais eram as linguagens que mais agregava pessoas, que mais juntava as pessoas, que fazia mais sentido. E a música e o teatro eram o que... pole position, assim, era demais. Em cima disso, me ocorreu conversar com algumas pessoas, vamos pensar num coral cênico para juntar música e teatro na cidade? e daí surgiu a ideia de que isso seria um ícone, ia ser um treco para chocar, para que todo mundo pudesse ver e tinha que ser num lugar muito especial. Os Centros de Convivência Cooperativa já tinham sido pensados para acontecer em lugares fora dos espaços mais comuns de saúde, unidade básica, hospital, ambulatório. Tinha ido para os parques, para as praças, para a Sarrus, viu? Para os centros de comunidade de coab, centro esportivo. Então o coral cênico também tinha que ir para um lugar muito especial e que não tivesse essa marca da saúde, porque a ideia era estar num lugar onde o que juntasse as pessoas era a música e o teatro, não os diagnósticos. Fomos para o Centro Cultural São Paulo e assim nasceu. Não foi fácil esse nascimento, porque eu sou psicóloga, canto, danço, pulo, mas não sou regente. E o coral não era para brincar e passar o tempo, era para a gente cantar e cantar com propriedade. Aí bati na porta do Centro Cultural e falaram, vai conversar com o regente do Centro Cultural. Aí fui conversar com ele e ele falou, ai cara, isso que você quer não rola não, estou afim não, não é para mim. Mas essas ideias um pouco malucas, ele falou assim, você talvez encontre ressonância com o pessoal da Unesp, o professor Samuel Kerr. Aí eu fui até o Nesp, lá no Ipiranga na época, e bati na porta e o professor Samuel Kerr me olhou e falou assim, gostei, bem legal, vai que rola. Falei, mas vou como? Falei, vamos tentar, procura pessoas que possam, ele não podia. Conversei com ele e com a Marisa Fonterrada, mas que não me tiraram o gosto e a vontade. Eu falo na primeira pessoa porque foi um caminho meu, assim. As pessoas não estavam muito afim de arriscar. E eu não estava muito afim de deixar de arriscar. E aí fui. E daí surgiu possibilidades de vários regentes que foram se aproximando. A Amília e Pasqualini, que também da Unesp, todos os que passaram eram regentes ligados a essa corrente do professor Samuel Kerr, que trabalha com improviso, que trabalha com todas as possibilidades. E só a primeira regente que a gente tinha que começar de algum jeito foi uma pianista do Corpo de Baile, do Municipal, que ela foi colocada à disposição, ela não tinha o que fazer, então ela foi lá. Foi a primeira regente. Mas ela era muito quadradinha, assim, tudo certinho, as vozes, o jeito que tinha que se colocar no palco. E aí não batia porque não era bem isso que era o sonho. E aí ela ficou um tempo só. E veio a Amília e veio o Roberto Anzai e veio o Júlio Maluf. Foram os três grandes regentes que foram se sucedendo nesse processo. E todos voluntariamente ajudaram a criar essa ideia de um espaço que ele é fundamentalmente de arte, onde a questão da saúde, ela é um aspecto, não é o central. Então as pessoas não vêm para fazer um tratamento. Bom dia, Cris Lopes. Para onde você quer chegar com esse coletivo? Bom, eu sei onde quero chegar. E você, aonde deseja chegar? Então, eu contei que nasceu muito de uma ideia, de um sentimento, de uma motivação solitária, que depois deixou de ser. Então, hoje não é eu que quero chegar. Eu já cheguei onde eu queria. Agora é nós. Agora é plural. Agora há muito tempo. Ele passou a ser de todos que foram construindo cada passo, tornando esse projeto algo que é da cidade e, quem sabe, é para ultrapassar fronteiras e ir mais longe. E, com certeza, já passou fronteiras. Eu posso dizer isso como um coralista do coral. Mas, tudo bem. Cris. É claro, você foi a principal, assim, não foi a principal, mas foi a que, acho que sim, foi a principal, que tomou a frente desse... Idealizei, foi uma ideia que concretizou. Entendeu? Que agora somos nós, entendeu? Que é a existência ou não, não, não. Não acredito muito nisso. Mas, eu acho que, em todo esse tempo, esse tempo de 26 anos, não foi fácil, se ocupa um espaço público. Queria que você contasse um pouco sobre essa coisa da ocupação pública, como se deu nesses 26 anos, nessa certa autonomia. A gente tem um pouco, a gente conheceu uma história, mas queria ouvir de você, essa coisa da autonomia, do espaço público, dessa sustentabilidade do próprio... não só no projeto do coral, dessa força que ele tem. Porque, sabe, são 26 anos. Sei lá, é isso que eu queria? Eu acho que é uma pergunta bem importante. Ele nasce como uma política pública, eu acho que ele continua como uma política pública, mas fora da estrutura burocrática, oficial, de secretarias governamentais. Eu penso que ele tem a estrutura que é a identidade dele, é a cara dele. Acho que as pessoas que frequentam, elas não têm necessariamente um compromisso de... de estar em todos os encontros, de chegar numa determinada hora, de sair numa determinada hora. Ele é anárquico na sua estruturação. E eu acho que esse... essa estruturação anárquica, podemos dizer assim, eu acho que ela coincide com o que há de mais criativo no ser humano. Eu penso que a criatividade, a criatividade, ela não tem um quadro. Ela se dá. Ela precisa de poucos estímulos para que ela se dê. E nos cidadãos cantantes, eu acho que o grande estímulo é o encontro. É o encontro das pessoas, é o encontro de gente muito diferente. E essa possibilidade de ir construindo uma criação, uma criação que não necessariamente tem um script anterior. Daí, ocupar é o verbo. Ocupar é o verbo. Acho que você, quando pergunta, acho que atinge o cerne da questão. E as pessoas com quem a gente vai esbarrando e que estão no campo oficial, elas topam esse pacto. esse pacto de uma ocupação, esse pacto dessa construção, que ela se dá assim, dessa maneira, sem a oficialidade. Eu fico imaginando que é como você construir uma obra sem necessariamente ter a tela. Como se você construísse a todo momento uma grande intervenção. Acho que os cidadãos cantantes estão nesse lugar. E daí, tem alguns ganhos e algumas perdas com isso. Então, quais são as perdas? Se você não tem uma estrutura, é muito difícil você ter captação de recurso. Então, você precisa fazer uma escolha. Não vai ter captação de recurso. Você vai viver e construir esse projeto no que essa experiência te traz a cada encontro. Tem planos? Tem. Tem planos e metas? Tem. Mas, elas são muito flexíveis. Essas metas, esses planos. De maneira que, por exemplo, o pessoal que vem do Kratote, que tem a experiência do uso de substância, se encontra no Coral. porque ele não é exigido dele o amanhã. A única coisa que se exige é o encontro do aqui e agora. Se tiver amanhã, uau! Pode ser muito legal. e é legal. Mas não é uma condição para estar, ter amanhã. E isso, eu acho que mereceria da gente mergulhar para entender isso. O nosso script é aquele, naquele momento. Tem um roteiro? Tem. Tem uma temporada? Tem. Tem um repertório? Tem. Mas, a cada encontro, a cada ensaio, parece que começou naquele momento. Porque, tudo cabe. Esse tudo cabe não é uma zona. Mas, é essa flexibilização que eu acho que a arte pede e a loucura pede. Não a loucura como algo doente. A loucura como algo que transgride. eu acho que a gente se dá um pouco a essa possibilidade. O que não impede de ter alguém que tenha a chave, que tenha o compromisso de abrir e de fechar, de botar as coisas num lugar protegido. Não é a anarquia. É essa possibilidade de liberdade, mas que cada um cuida do outro. Sabe o nome do outro, sabe se o outro está precisando de uma ajuda para tomar um café. Você acha que eu posso falar da palavra possibilidade? Eu acho que esse é um lado positivo. Essa coisa que cabe uma esperança. A esperança tem a ver com o amanhã. Eu falei, ah, não tenho o amanhã. Mas é um amanhã que ele está muito ao sabor do que a gente pode inventar. ele não está necessariamente num script. Por isso que eu acho que a gente trabalha muito no improviso. Não é no improviso só do que vai cantar, do que vai produzir, mas é no improviso dos encontros. Eu vejo um pouco assim. Eu queria... Ah, fala. Pode, porque eu falo. Não vai você. Eu queria dizer, e os conflitos? Tem conflito entre os coralistas? Como é que vocês lidam com os conflitos? Tem, e acho que tem em todo lugar. Não é porque esse grupo tem pessoas mais sensíveis, algumas delas, ao relacionamento humano. E não é uma tarefa de alguns lidar com o conflito. De quem é psicólogo, com o TO e estar no grupo. É uma tarefa de todos. O que eu acho que é bacana é que a gente não faz de conta que o conflito não existe. E nem tem um pacto de dizer não pode ter conflito. E... e deixa pra lá. Não. Existe um momento que é uma roda de prosa. Que a gente valoriza esse momento. O momento que as trocas se dão e os pactos se dão. E tem pactos. Tem coisas que a gente combinou que não cabe. Não é porque é um espaço de liberdade flexível que tudo cabe. Tudo pode, né? Tudo pode. Não. E esse acordo foi feito. Quando fura, aí cada um já sabe. Tem que arcar com essa consequência. Às vezes, a consequência é não vir pro ensaio. Vai pensar. Vai se haver com o que furou com o outro. Isso já aconteceu. e a tendência é acontecer menos. E eu acho que por conta disso, da gente ter experimentado que às vezes, ah, poxa, tudo bem, né? Dessa vez passa. Aí é pior. Então, quando o grupo acolhe demais o furar o pacto, aí a gente já percebeu que não dá certo. mas é isso, é um grupo como outro qualquer. O Júlio, que está na regência, fala muito isso. Ele não trabalha com esse grupo diferente do que ele trabalha com outros grupos. E porque é um grupo que mistura muitas histórias, tem grupos que mistura menos histórias, né? Então, são só professores da PUC. Não é que eles não tenham histórias de dores e de desesperos, mas meio que se resguarda. Isso não significa que é diferente lidar com as competições, com as sacanagens, com a área. Esse solo tinha que ser meu, porque que é do fulano. Talvez venha de um outro jeito. Mas as as questões elas são muito parecidas. Então, como lidar? É igual. Não dá para ser meia boca. Se vamos fazer um espetáculo legal, vamos dar o que a gente tem de melhor? Esses pactos a gente vai fazendo e tem que ser feito. Porque ninguém está ali para espantar a sua depressão. Se está com depressão e você acha que ela se espanta cantando, ok para você. Bacana. Mas ninguém está ali para dizer assim, ô meu, está com depressão, vem cantar com a gente que isso passa. Isso você não vai ouvir de ninguém. Porque não é essa a nossa pegada. É um tratamento. Não. Não é um grupo de arte-terapia ou de musicoterapia. É um trabalho que ele tem alcance terapêutico. A gente vê, fala, uau, o que aconteceu? Né? A pessoa estava aqui na pior e de repente, sei lá, uma pessoa, só um tempo atrás, vamos falar, de uma pessoa, tomava um coquetel para HIV e o amigo tomava também. A diferença entre eles é que um estava nesse espaço cantando, produzindo, pintando e o outro não. Aí você olha e fala, cara, o que acontece que para um é feito uau e para outro mia. e aí são essas as dicas que vai sendo pontuada e você fala, tem um alcance, que ele é um alcance de transformação, terapêutico, de felicidade, o nome que a gente queira dar. Mas a gente não faz para isso. A gente está aqui num espaço importantíssimo de arte e cultura da cidade para dizer que a arte e a cultura estão acesso de todos e que a gente pode fazer muito com isso, pode ser mais feliz. se essa felicidade implica que eu enche a minha cara, o problema é mesmo. Se essa felicidade implica que eu passei a não encher minha cara, o problema é mesmo. Você se responde. Tá, o Cris, eu, por exemplo, vou dar um coralista e queria, voltando àquela velha pergunta, aonde você deseja chegar? Porque eu já sei o seguinte, eu desejo ocupar, e você? Meu desejo é parecido. Eu acho que a gente quer ocupar lugares diferentes e condições diferentes, né? E isso eu acho que a gente está vivendo, eu me vejo assim, vivendo assim, com esse trabalho, uma cidadã cantante. Acho que esse é o lugar bacana para a gente poder perseguir a todo momento e que ele não se resuma a um lugar físico. Nós estamos na Olido, é o nosso Porto Seguro, acho que a Sula que está aqui é uma grande madrinha dessa possibilidade, porque eu dizia, o quanto que a gente vive na oficialidade e que precisa esbarrar em pessoas que estão no espaço oficial que acreditem nisso, que falem, não, essa força é uma força para ser potencializada independente dos registros. Então, é a história que a gente está construindo. Então, esse é um porto, mas o meu sonho, e eu acho que a gente já está bem próximo de realizá-lo, é poder botar o pé para fora. São as intervenções urbanas que a gente iniciou, isso é muito novo, mas acho que é o grande momento, acho que é o último pedaço que faltava. Então, essas intervenções que possam fazer dos encontros, os encontros de todos, eu fico pensando muito no Helio Oiticica, no que ele fazia com arte plástica, que a obra não era só dele, era a obra que ia se fazendo com o outro. Então, o meu sonho é a gente poder sair do palco, que o palco seja a rua, e que a gente, nesse encontro com as pessoas, produza uma nova musicalidade, vamos dizer assim, que toque as pessoas, que promova essa sensação de uma cidadania cantante, que transforma. Isso pode ser feito aqui fora, no Rio de Janeiro, em Portugal, aonde for possível. Eu gostaria de improviso que você desse uma palinha de uma música significativa nesse tempo todo, de alguma música, você acha? para as pessoas que estão te vendo. O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu.